Música Sim, eu sou o mensageiro do Santo Consolador A Santa Rosa, o mensageiro eu sou E sua palavra de poder e de amor Ao povo esse ano eu vou quem vem lá Quem vem lá, quem vem lá Tão alegre, tão feliz a caminhar Quem vem lá, quem vem lá O mensageiro o Senhor vai ensinar Vou falando esta palavra a grandes multidões Deixo a felicidade em muitos corações Combatendo a maldade, ensinando a verdade A paz e a perfeita liberdade Quem vem lá Quem vem lá, quem vem lá Tão alegre, tão feliz a caminhar É o mensageiro do Senhor vai ensinar E sendo o mensageiro do Santo Consolador Ensino este caminho de Jesus Salvador Caminho que é feito de amor e santidade Para quem quiser entrar na eternidade Para quem quiser entrar na eternidade E sendo o mensageiro do Santo Consolador E sendo o mensageiro do Santo Consolador Caminho que é feito de amor e santidade Para quem quiser entrar na eternidade E sendo o ensageiro do Santo Consolador Para quem quiser entrar na eternidade E sendo o mensageiro do Santo Consolador As지만 o mensageiro do Santo Consolador E sendo o mensageiro do Santo Consolador Amém.